Moisés e Mimo amam passear e aí vão no gramado, cheiram outros cães e num pequeno espaço de tempo já tiveram contato com vírus, bactérias. A Luísa, que é a dona deles, tem medo dos bichinhos levarem doenças para o carro ou então também para casa. Eu tenho medo que eles levem coronavírus para dentro de casa e já cheguei a usar alguns sprays de desinfetante, mas não funcionou muito bem. O doutor Tiago Fonseca explica que alguns produtos podem intoxicar e trazer problemas de pele. Os animais devem sim passar por uma sepsia após os passeios, mas com cautela de evitar a região de olhos, ouvidos, da boca, para evitar a absorção desses produtos. E produtos de limpeza de ambiente são para ambiente, para pele, para pele. A Luísa agora já aprendeu a forma certa de limpar as patinhas, tanto do Moisés quanto as do Mimo. Limpa bem entre os dedos e logo depois eles estão prontos para voltar para casa. Qual o Mimo? Está aqui já limpinho, só esperando para entrar no carro. Eu passei a primeira vez nas patas deles, aí não aconteceu nada, nem a reação alérgica, nem espirros, nem nada, e eu continuei usando. Todas as vezes que passei a limpar as patas, higienizar bem, né, a barriguinha, as patinhas, né, o focinho, que ele cheira tudo que vem pela frente. O veterinário conta que o álcool em gel pode ser usado nos animais da forma como a Luísa faz, mas primeiro é preciso testar aos poucos. Já nos pelos é melhor escovar e para os alérgicos tem o álcool de cereais, que é muito usado em cosméticos, uma boa opção. Ele é um pouco menos alérgico, então assim, esse produto é bom, deve ser utilizado nesses casos, mas fazendo o teste antes da seguridade no paciente. O veterinário lembra que a higiene dos animais é importante porque apesar de não transmitirem o coronavírus, eles podem carregar nas patas ou no corpo. Mas além desse cuidado, é importante não esquecer de outros. Não se deve descuidar de vacinação, vermifugação, cuidados com a boca, com o ouvido. Felizes, Mimo e Moisés estão prontos para entrar em casa com as patas limpinhas ou, pelo menos, até o próximo passeio. É o hobby deles, né, eles amam passear.